Fala aí pessoal, beleza? Hoje vem a trazer pra vocês mais um vídeo, a gente vem aqui trazendo... Mais um vídeo da série da R7, a gente vem aqui trazendo Battlefield 1 E eu tenho que dizer pra vocês que agora vocês vão achar que eu tô fazendo mandinga nesta placa de vídeo Já acharam na série da HD Graphics, agora de vez vão achar a mesma coisa Porque eu nada mais nada menos setei o jogo em Full HD Normal, simples, né? No Ultra É, tá no Ultra, tipo Ultra Sabe o que é? Tá no Ultra Eu também estou achando estranho Porque o jogo tá rodando bem pra caramba E eu vou até mostrar aqui, ó, a campanha, ó Já joguei duas histórias da guerra, tipo, eu joguei mesmo, eu tô vendo que o desempenho tá bom Eu vou pôr no começo aqui pra vocês Pra vocês verem que o desempenho... Eu jogo ele numa média de 60 FPS, mas enquanto tá gravando tá 45, 50 Mas tá perfeito, galera, vocês vão ver o desempenho aí Vou pular pra não tomar muito tempo e também pra evitar que eu tome strike por causa da música Mas eu acho que se for já também já deve ter dado mais de 30 segundos com a música tocando Então, boa sorte Boa sorte pra mim na hora que eu upar isso aqui O vídeo vai dar menos de 15 minutos, beleza? Eu vou mostrar essa parte da primeira campanha inteira pra vocês Vocês vão ver que o desempenho do jogo tá realmente exemplar, pode-se dizer Até agora, basicamente, eu não consigo entender como tá tão bom esse desempenho Ó, eu vou aumentar a minha sensibilidade, ó Vocês vão ver Aqui, ó, eu mexo o mouse o quanto eu quiser, pulo, ó Os FPS não caem Eu tive que abaixar a sensibilidade Eu gostei muito Espero que vocês estejam me ouvindo Lá vem eles Não tem o que fazer, galera O objetivo nesse começo aqui realmente é morrer Vocês tão vendo as explosões aqui do meu lado, né? Eu vou pra cima Vou pegar na... Vem cá, filho da puta Ficou um slow, ficou um slow, ficou um slow, ficou um slow Não acertei nada, mesmo tô nem slow, mas ok Veja, veja as explosões 40 FPS é o mínimo Eu não tô olhando, mas eu acho que deve ter sido o mínimo mesmo Vamos morrer aqui, ó Troquei pra pistol Não, não morri ainda Vem cá, monstro Vem cá, monstro Tá, pasada Agora eu vou morrer Vão vendo o desempenho aí E me digam se não é De se surpreender um desempenho desse Morri Nós viemos de todas as partes do mundo E muitos de nós achávamos que essa guerra seria o nosso ritual de passagem A nossa grande aventura Pode acreditar Não foi uma vez Agora passamos para o próximo Esse aqui é o do fogo, né? Só nas costas aqui dá pra matar Aqui também é a mesma coisa Só que aqui já tem que esperar acontecer Eu tenho que segurar aqui um pouco Sai daqui, cara chato Sai daqui, cara chato Eita, cozinho! Volta pra cá Não quero morrer ainda não Oi Tem umas horas que Que esses botes são meio burros Ai não, eu dou fogo Eu dou fogo, eu dou fogo, eu dou fogo, eu dou fogo Morreu Morreu A dublagem desse jogo, na minha opinião, tá Ah, vem na mini, então, vai Nossa, errei a mini É parceiro Errei Parceiro Incesso Obrigado Vou morrer no fogo Cadê? Eita, cozinho Ela morre, velho Morreu Novas máquinas de extermínio, como o tanque, mudaram a dinâmica da guerra, de repente Por sorte, a maioria dos tanques estava do nosso lado Embora não fossem todos Os coitados da espantaria estão contando conosco Não estou falando um pouco, porque eu já gravei uma vez E apaguei o vídeo errado Mas ok, eu apaguei o vídeo que eu gravei Eu já joguei nessa campanha E vou jogar também como Como gameplay Como um detonado, podemos dizer assim E eu não me canso E eu fico ouvindo a conversa Sabe, eu fico admirando Tanto é que aqui é pra atirar E eu não atiro em ninguém Eu geralmente fico admirando a paisagem Eu fico tentando destruir lá Que nem ele em cima Vamos ver se ele destrói Não acertei, acho Olha, olha que louco É muito foda Ó, tem um carinha aqui embaixo, mas Eita, acertei o cara errado Nem era ele que eu queria acertar Olha o cara sentado em choque aqui Você que escolhe se você quer matar Eu não ia matar, mas escorregou Eita Essa dublagem é muito engraçada Não sei porque eu Essa voz eu acho muito engraçada Olha o carinha aqui Foi atropelado Agora que eu tenho que atirar na artilharia Vamos abrir caminho para os nossos rapazes Avancem com o restante dos tanques Consentem-se, homens Não parem, droga Estamos com a vila Atirei em tudo o que se mexer Pode deixar, chefe É nóis A gente vai morrer A gente vai morrer Atenção Em vez de aventura Encontramos medo Na guerra O que não conta em comum É a morte Essa arma que atira mais rápido A munição acaba em dois tiros E não acerta nada Eu não sei nem por que inventaram Uma arma dessa A mira sobe de uma tal maneira Que eu não entendo Fica no chão, vai Nossa, a sensibilidade agora está muito alta Muito baixa É a do foguinho, né? Não, tem que trocar de arma Não dá Não consigo jogar com aquela arma Espera, eu peguei uma 12? Puta arma bosta Para se pegar, hein, Kevin? Meu Deus Ah, voltei com a minha Espera aí, gente Calma Calma aí, moço Ah, abandona aí, velho Eita, cuzão Morri Tá, vai passar para o próximo Sem problema nenhum É que o próximo tem arma que eu gosto Aí, isso é uma arma de verdade Caralho Como você não morreu? Essa arma é para matar com um tiro só, parceiro Sério, vocês estão atirando em quem, velho? Eu não estou vendo nada Ah, tá Nossa senhora, velho Que dirigível ali foi muito louco Engraçado é que eu já vi essa cena Só que eu me surpreendo toda vez É foda Engraçado é que eu esqueço Da cena do dirigível Morri Morri Não, não, morri não Morri não, morri não, parceiro Morri não Ah Eu queria aquela arma, cara Porra, mano Mataram o Edward Ah, filha da puta Ô, louco Esse aqui tem mira agora Não, não é cabelo Sai Sai Trouxa Morri 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 10 de life No meio do tiroteio Nem o Neo Desviava em tanta bala Ô, viada Levanta a cabeça aí, por favor Obrigado What the fuck, não Não era pra eu entrar, não Nossa senhora, morri de novo Tá foda Ah não, velho Tremeu minha mira bem na hora 1 2 Não, não acredito que eu... Deu bosta Bom, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Se não estão inscrito no canal Se inscrevam Deixem um like aí E o seu comentário Valeu Falou E fui E o seu comentário E o seu comentário E o seu comentário E o seu comentário E o seu comentário